E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua! Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Selma da Silva está morto. Neste momento, a médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha. Música Música Música